Eu quero relatar a minha experiência sobre o Speed English. Me ajuda a aprender inglês de maneira muito rápida, fácil e divertida. Não aquelas aulas chatas de inglês que demoram muito. As frases que eu aprendi, elas estavam embutidas dentro do script do filme, lado a lado as frases em português com inglês. E o flashcard me ajudou também muito na memorização. Em um mês, eu consegui já formular frases e sair falando, que me impressionou muito, porque eu realmente não esperava isso.